Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um Café Literário, em comemoração aos 50 anos da Editora Moderna. E hoje a gente tem um tema bastante especial, que é o poético no texto e nas imagens. Como envolver as crianças e criar espaço na escola para a fruição da poesia? É preciso tempo e silêncio para mergulhar no mundo da poesia. É preciso deixar de lado as cobranças e a preocupação com resultados concretos. Em um cotidiano repleto de conteúdos a cumprir e resultados a apresentar, como criar na sala de aula um espaço, um clima propício para a fruição do texto poético. Para conversar sobre esse tema hoje, nós temos três convidadas muito especiais. Sônia Barros, Lúcia Iratzuka e Silvana Tavano. Obrigada pela presença. Eu vou começar apresentando cada uma delas para vocês. Vou pela ordem alfabética. A Lúcia Iratzuka nasceu em Duartina, São Paulo, onde cresceu ouvindo as histórias contadas pela sua avó japonesa. No quintal de terra, abiscava seu sonho de trabalhar um dia com desenhos e histórias. Atua há mais de 25 anos dentro da literatura infanto-juvenil e recebeu importantes prêmios como Melhor Reconto pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, em 2008, Jabuti de Ilustração, em 2005 e 2012, além de vários selos altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. O livro é Oriê, conquistou o Melhor para a Criança da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, em 2015, e foi finalista do Prêmio Jabuti e também selecionado para o catálogo do White Heavens, na Biblioteca de Munique, e está na lista dos livros altamente recomendáveis. E agora, também, vou apresentar a Silvana. Vamos lá. Espera aí que estou com a minha colinha aqui. Vamos lá. A Silvana é escritora e jornalista, formada pela ECA, da USP, com pós-graduação em formação de escritores e especialista em produção de textos literários pelo Instituto Superior de Educação Vera Cruz. Escreveu dezenas de obras para crianças e jovens, como Creus em Crise, Quatro Histórias de uma Bruxa Atrapalhada. É quase um trava-língua esse nome do livro, não é? Pela Companhia das Letrinhas. Pela Moderna Fala Bicho, o Zunzunzum das Letras, e, no fim, Tudo Recomeça de Outro Jeito, selecionado pelo catálogo da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, em 2017. Recentemente, publicou Os Infantis Onde Você Mora, pela OZE Editora, e A Poesia das Coisas, pela SESI Editora, selecionado pela Finilige, em 2018. Pela Calis, publicou O Mistério do Tempo, selecionado também pela Finilige, em 2009. E Psyu, pelo selo Altamente Recomendável, indicado para o Jabuti, em 2013. Premiado com João de Barro, de Literatura para Crianças e Jovens, em 2011. E com o selo White Heavens, em 2013. Em 2018, o livro dela, Como Começa, que agora será editado pela Salamandra. Antes era da Calis, não é? Isso. Ela tem títulos traduzidos em vários idiomas e atua como professora em oficinas de criação literária, ficção e não-ficção no curso de formação de escritores do Vera Cruz. Agora a Sônia. A Sônia é de São Paulo e reside em Santa Bárbara do Oeste. É isso? Interior do Estado. É casada, tem um filho, cursou a Faculdade de Letras na Universidade Metodista de Piracicaba e deu aulas de língua portuguesa por 10 anos. Tem vários títulos publicados para crianças e jovens e escreveu poemas infantis para a Revista Recreio, da Editora Abril. Estreou na literatura para o público adulto com o livro de poemas Mesovô, da Nankin, premiado pela Secretaria do Estado de São Paulo. Vocês viram que o currículo das três aqui é um belo currículo. As três autoras foram escolhidas porque, de maneiras diferentes, elas fizeram do seu trabalho cotidiano, além de escritoras, o trabalho de vocês envolve muito a questão do poético. Então, a Sônia dá palestra sobre o tema, a Silvana dá oficinas de escrita e a Lúcia ilustra e desenha histórias usando a técnica sumiê também, que tem muito a ver com a linguagem poética. Então, a gente vai começar a nossa conversa. E, como o tema de hoje é poesia, o poético, eu pensei um pouco de a gente começar falando sobre a definição de poético. O Manuel de Barros dizia que a criança é filha do desenho. Abro aspas. Escreve com a liberdade da mão esquerda, pensa com a mão esquerda, porque a mão esquerda continua a inocência. Não precisa acertar sempre com a mão direita. Pode errar e ser verdadeira. Já para a poeta Adriana Falcão, criança e poesia querem dizer a mesma coisa. Ela diz, abro aspas, acho que as duas palavras são sinônimas. Só alguém com o coração aberto para entender o mundo pode fazer poesia espontaneamente, diz ela. E para vocês, o que é poesia? O que é o poético? Eu acho que a Adriana definiu lindamente, não tenho nem uma vírgula a acrescentar à definição dela, eu acho que quando a gente está com as crianças e fala de poesia, num primeiro momento, é uma palavra que assusta, porque de alguma forma tem alguma coisa que envolve a poesia num lugar distante, como se fosse algo muito difícil, mas quando você põe a poesia em prática com o lúdico, com a curiosidade, com a musicalidade, mostra com exemplos muito simples como a poesia está em todas as coisas, é só um jeito de olhar para a mesma coisa de sempre, o poético aflora nelas de um jeito tão espontâneo que é exatamente como a Adriana Falcão falou, criança e poesia são sinônimos. Então, quando eu faço oficinas de poesia com criança, é muito surpreendente, porque num primeiro momento elas ficam muito receosas, e quando você dá dois, três instrumentos, elas tocam músicas maravilhosas, saem poemas assim. Então, é isso, eu acho que são sinônimos. Bom, para mim também, eu concordo. Eu acho que a poesia tem a ver com olhar, ouvir. Então, falando um pouco da minha experiência quando era criança, que cresci num sítio, talvez eu não percebesse que estava em contato direto com a poesia, mas, quando chegava o entardecer, a minha avó cantava cantigas, e eram cantigas que falavam do passarinho, voltar para casa junto com os passarinhos, e a gente começava a contar a estrela. E, como toda criança, fui também muito curiosa, continua sendo, continua sendo, né? Então, eu acho que tem a ver com perceber, olhar com mais atenção em coisas muito simples. Então, isso acho que tem a ver com a poesia que eu penso e concordo também que criança facilmente entra nesse universo, nesse poético. Eu também concordo, sem dúvida, que poesia e criança são sinônimos. Criança, inclusive, de qualquer idade. Eu acho que é esse olhar de criança que a gente consegue continuar tendo ao longo da vida, esse sentimento de criança. E uma coisa que me marcou muito num dos encontros que eu tive com crianças, numa escola, um menino me falou assim, a Sônia Barros, você sabia que o gambá solta pum verde? Assim, do nada, no meio da conversa. E dessa expressão, surgiu um poema, né, que eu escrevi uma vez, até dediquei para a Fanny Abramovitch, que saiu no Médio do Voo, no livro que você mencionou. Eu digo assim, o gambá solta pum verde, o menino me disse. E eu morri de vontade de ser um menino, dizer coisas assim, feito passarinho que desconhece gaiola. Então, eu acho que a poesia é isso, né? É essa liberdade que a criança tem, né? Esse olhar livre da criança, sensível. É, trata-se de ver o pum verde, né? Exatamente. E as crianças surpreendem muito, né? Surpreendem. Eu também lembrei. Espontaneidade, não é? Eu estava falando uma vez do formigueiro, né? Aí o menino disse, ah, um vulcão de areia. Não é lindo? A gente quebrando a cabeça por uma metáfora interessante, aí vem uma assim, bluf, feito um vulcão explodindo na frente. Eles fazem essas coisas. É muito... Aliás, eu acho que quem tem a pretensão de falar poeticamente com as crianças tem que estar com perto delas, né? Porque elas alimentam na gente esse olhar do qual a gente se distanciou até para poder virar adulto, né? A gente vai se distanciando disso, é obrigado a se distanciar desse... Para crescer, para virar adulto. E fazer essa conexão de novo, retomar esse fio, só estando com elas, ouvindo o que elas falam, para, de alguma forma, plugar alguma coisa dentro da gente que faz a gente voltar para lá e ter de novo essa... Que é um olhar epifânico, mas é um olhar epifânico muito inocente, né? Da curiosidade da primeira vez. Então... Eu sei que vocês tocarem alguns pontos que eu achei muitos, muitos deles bonitos, mas queria retomar alguns. Um deles, esse espanto, essa primeira mirada para o mundo que o poético traz também, né? Porque, quando você deu o exemplo da metáfora, quando você fala do pum verde do gambá ou mesmo do vulcão de areia, traz um olhar novo para algo que está ali, que poderia, para mim, seria um formigueiro, e, de repente, abre-se uma possibilidade, né? Então, aquilo passa a ser visto de um jeito novo. E vocês fizeram essa comparação com a criança e você disse, Silvana, de se a gente estiver perto... Eu acho que se a gente estiver perto e aberto para isso também, né? Porque, muitas vezes, essas falas que apareceram aí, que vocês citaram nas experiências de contato com as crianças, elas passam despercebidas, né? Ou então... Ah, não, não é isso. Você não está vendo que é tal coisa? Não. Sim, eu brinco sempre... É isso, mas poderia ser o quê? O que mais pode ser, além disso, que a gente está vendo a primeira vez, né? Eu quero dizer só para quem está nos assistindo que pode mandar comentários sobre o tema, dúvidas, perguntas ao longo da conversa. Eu estou aqui com um tablet na mão para ir acompanhando também os comentários de vocês e as perguntas que vocês quiserem fazer sobre o tema para as convidadas de hoje. E aí, pensando nisso, que vocês trouxeram dessa beleza da poesia, do poético, se a gente olhar para o catálogo da maior parte das editoras, a gente vai perceber que tem muito menos livros publicados com textos poéticos, com poemas, do que os textos em prosa, né? Ou seja, tem muito mais narrativa, conto, novela, romance do que livros de poema, ou nem necessariamente o poema em si, que é a poesia dentro de uma estrutura, mas com a linguagem poética. E, na opinião de vocês, por que isso acontece? Isso acontece porque a gente tem poucos leitores de poesia, ou poesia não vende, ou a gente tem poucos leitores de poesia justamente porque tem pouco acesso à poesia. Qual o segredo de Tostines aqui? Pois é. Mas eu acho que essa cadeia nada virtuosa do Tostines vende mais do que é fresquinho, aquela história, eu acho que se repete no segmento adulto. Poesia é um gênero mais difícil de ser publicado, né? Não diria que tem uma resistência das editoras, mas talvez tenha poucos leitores porque tem pouca poesia publicada, né? E, assim, a coisa vai se alimentando de um jeito ruim. Mas eu acho que tem pouca poesia para criança publicada e eu não sinto que tenha uma facilidade do ponto de vista comercial, vamos dizer, das editoras em abraçar a poesia. O que é surpreendente, porque as crianças gostam, né? Do texto rimado, às vezes uma história contada em forma de poesia, rimada, com a coisa da música, a sonoridade, justamente aquilo envolve a criança muito mais rapidamente do que uma história contada de forma linear, uma narrativa linear. Então, não sei te responder, não sou editora, não entendo de mercado, mas o que eu posso te dizer é que, com as crianças, eu sinto que a poesia, assim, fala é um canal direto, né? Então, não sei, inclusive esse livro, A Poesia das Coisas, eu só me autorizei a juntar 30, 40 poemas, não sei quantos tem lá, e reunir num livro, porque durante anos eu brincava nas oficinas, eu usava aqueles poemas para fazer as oficinas de poesia, então eu sabia que eles eram legais para as crianças, eu tinha a resposta muito imediata, então eu sabia que iam ter leitores para aquilo, e aí me autorizei a juntar e fazer um livro, porque eu acho que é difícil mesmo, né? O que vocês acham? Eu também sinto essa dificuldade para publicar um livro. De todos os meus livros até hoje, a maioria é poesia, mais da metade é poesia ou prosa poética, porque eu insisto na poesia, né? Tanto para criança, adolescente, adulto. É o que eu sei fazer, né? Assim, o que eu preciso fazer. Mas eu percebo também uma certa dificuldade em publicar o livro de poesia. E também, como a Silvana disse, por outro lado, as crianças gostam, né? Elas recebem muito bem a poesia. O meu encantamento pelos livros na infância se deu através da poesia. Então eu me lembro, assim, até de uma maneira inusitada, porque quem me levava à biblioteca era a minha mãe adotiva, que mal frequentou a escola, não era leitora. E hoje eu penso que ela tenha escolhido livros de poesia para levar para casa pela aparente simplicidade, né? Aparente simplicidade e facilidade de leitura do texto poético menor. E ela lia para mim. Então aquela voz meio titubeante, com dificuldade, ela ia poesia, lia Cecília Meirelles. Ah, que beleza. E eu me encantava. Então foi... E eu queria mais livros. Para mim, livro era poesia. Era sinônimo de poesia no início. Na minha infância. E esse encantamento continuou. Então eu percebo que se houver ali um adulto, um mediador, apaixonado por poesia, apresentando poesia à criança, ela vai crescer e se envolver. Esse encantamento continua. Como tudo que a gente semeia, né? Sim. É só semear que nasce depois. Eu vejo, inclusive, uma dificuldade também do professor, muitas vezes, em trabalhar com livro de poesia, né? Talvez existe uma ideia, né? Do professor já que... Que é difícil. Que é difícil. Mas eu estava me lembrando também, a minha primeira cartilha, que era em japonês, era todo poético, se for pensar bem, porque primeiro falava do pássaro. Começava com o pássaro. E eu lembro, até hoje, era um ninho, tinha um pouquinho mais adiante, tinha ninho que os pássaros estavam fazendo, e depois os pássaros chegaram e colocaram um fio para enfeitar esse ninho, um fio de lã, né? É uma coisa tão simples, mas tão poético. E, ao mesmo tempo, a lã era uma coisa muito próxima da gente. Então, talvez a ideia de que a poesia seja distante, mas é só uma ideia, porque, na verdade, é tão próximo, né? Então, talvez tirar essa ideia preconcebida. Tem até a Sandra, a Regina, que está acompanhando aqui, ela colocou assim, que um dos motivos do trabalho, na opinião dela, do trabalho restrito com a poesia literária em sala de aula, seria, talvez, o despreparo do professor para lidar com esse tipo de texto, para poder... Pensando na conversa no Café Literário que a gente teve no mês passado, com o Douglas Tufano, ele falou que a literatura não cabe na escola. Ele falou que ela não se encaixa, que ela subverte, que ela vai pela janela. E, aí, quando você tenta colocá-la dentro de uma caixa ou de um processo metodológico ou didático fechado, a literatura escapa. E eu, pensando nessa metáfora que ele fez, acho que é a linguagem poética mais ainda. Primeiro que, pensando na formação do nosso professor, que, de um modo geral, não tem um repertório literário, não teve acesso também a tanto contato com o texto literário como até os alunos deles têm. Talvez alguns alunos tenham mais contato com ele do que na infância. E o que você faz com a poesia na sala de aula? O que dá para você trabalhar da poesia na sala de aula? Ela é mais subversiva, eu acho. É, e eu acho que ela escapa, quando você fala do ponto de vista do professor, ela escapa um pouco daquela camisa de força, de ser um texto mais utilitário, no sentido de ser usado para aprender alguma coisa. Eu, muitas vezes, fico com o coração apertado quando vou numa escola e vejo livros que nem são poesia, assim, descaradamente poesia, mas são textos muito poéticos, assim, transformados num jeito de aprender. Então, o Mistério do Tempo, que é até um texto rimado que fala sobre o tempo, ele é uma brincadeira filosófica sobre o tempo, o que é o agora, quando a gente está no antes, quando a gente está no depois e vai brincando com a imaginação da criança para navegar por todos os tempos. Quando eu chego e vejo esse texto ser transformado num monte de trabalhos de reloginho, para aprender a ler horas, eu fico desolada. E eu acho que isso, sim, a gente pode, se é para apontar o dedo na cara de alguém e falar que o professor é do professor. Eu acho que o professor é que tem que se abrir para ler como literatura e não transformar, não só a poesia, mas as narrativas infantis, as narrativas visuais, às vezes não tem sequer palavra, as imagens contam como a Lúcia faz maravilhosamente bem, contam histórias lindas com as imagens, os professores têm que se abrir para o literário, mesmo sem ter tido formação. Eu tive um pai e uma mãe que não tinham livros em casa, não fui uma criança que cresceu entre livros, bibliotecas, absolutamente, foi uma coisa que nasceu nas primeiras escolas. Eu, infelizmente, não tenho a sorte da Sônia de poder voltar na minha primeira biblioteca, porque destruíram, era o Colégio Nuno de Andrade, lá na Avenida Angélica, que não existe mais. E a biblioteca do Dante Alighieri era uma coisa que a gente olhava um pouco com medo, porque era uma parede de livros assustadora e tal, mas eu tinha muita curiosidade com livros e estava no DNA, sei lá, de quem ia ter passado, porque não havia o hábito da leitura. E eu acho que entrar no mundo literário se dá por uma questão, por uma vontade, uma determinação. Não vamos culpar o pai e a mãe que lá atrás não leram para a gente. Sorte de quem teve isso semeado desde cedo. Se não teve, vai atrás. Abre o coração, lê com olhos de poesia, olha não só para os livros, para o mundo com poesia. Aliás, estamos precisando bastante disso. Mas eu acho que é aí também que entra a importância do professor, do mediador de leitura na escola, que a maioria das crianças não tem mesmo isso no ambiente familiar, uma questão cultural. É mais fácil a criança levar para os pais da escola. E aí o mediador, acho que esse mediador envolvido com a poesia, com o texto literário de uma maneira geral. Mas no caso aqui que nós estamos falando da poesia, um professor apaixonado, educador apaixonado por poesia, ele vai conseguir envolver essa criança. e não usar um poema como a Silvana disse, um poema para ensinar alguma coisa. Eu já vi professores trabalhando o poema meu, pedindo para a criança circular os substantivos e os adjetivos. Não, é para cortar os pulsos. Porque aí a criança vai falar, meu Deus, vai ver um poema e vai falar, será que eu vou ter que saber aquilo agora? Não, não é para isso. Então, o poema, ele fala a inteligência da criança, mas ele fala muito mais da sensibilidade, não é? Então, essa capacidade de sonhar da criança, de abstração, que não pode ser... E por tabela, ela vai aprender o que é adjetivo e substantivo. Claro, mas de outra maneira, não usando a poesia como pretexto. E assim, o momento da poesia na escola, eu dei aula há muitos anos, eu me lembro como os alunos esperavam. Você pode, de repente, uma vez por semana ter aquele A Hora da Poesia, criar aquela expectativa nos alunos. Virar um recreio, virar um prêmio, não virar... O livro virar mais uma lição de casa. E tem aquela função também, eu acho, socializadora, assim, de partilha das duas crianças, por exemplo, das duas adolescentes, apresentando mesmo o poema, fazendo a leitura, compartilhando, apresentando para a classe, para os colegas, para outras turmas, o professor lendo. Não aquela declamação com aquele entusiasmo artificial, não, mas realmente envolvida, apaixonada. Eu acho que isso a gente consegue, sim, levar a poesia para as escolas e para os alunos. Se a gente olhar para a nossa tradição cultural, vocês estavam falando, eu estava pensando aqui. O meu avô, por parte de mãe, ele usava muito adivinha. E eu tenho um tio que é poeta. Então, ele ligava, quando a gente ligava, na época que ligava com o telefone para o Nordeste, era um acontecimento para todo mundo, cada um falar uma vez e pedir a benção para o tio que estava no telefone, ele sempre falava para a gente uma palavra do dicionário qualquer. Então, ele falava, olha, algumas, eu lembro até hoje, ele dizia assim, ah, então está bom, tchau, e olha, não seja anacoreta. E a gente, a palavra que ele falou para você, ele falou para a gente não ser anacoreta, a gente corria no dicionário para procurar o que era anacoreta. anacoreta. Então, até hoje ele usa esse jogo com a gente e meu avô usava muita adivinha. E as adivinhas têm muitas metáforas, as adivinhas de tradição rural, elas têm essa linguagem que olha sempre para o mundo, então, uma caixinha de bom parecer, nenhum carpinteiro consegue fazer, então, essas rimas, essa brincadeira que a gente fica, bom, não é uma caixa mesmo, na adivinha, uma caixa nunca é uma caixa, exatamente. Então, mesmo as pessoas que não têm um repertório literário no sentido da literatura que está nos livros, a cultura popular brasileira é repleta... Frase de para-choque de caminhão, por exemplo, então, eu lembro de viajar na estrada e de olhar para aqueles dizeres e, às vezes, achar engraçado ou tentar entender o que estava querendo ser colocado. Então, acho que isso que vocês estão trazendo, que a gente fala que, de um modo geral, sim, os professores não estão preparados para trabalhar com poesia, isso não significa que não tenham professores que trabalham, mas a gente sabe da experiência do contato. Pode compartilhar uma experiência... Eu trouxe aqui um caderno onde eu compartilho um pouco dos meus... Olha o caderno. Enfim, eu acho que alguns preparos antes de ler um haikai, por exemplo, eu acho que pode ser interessante. Eu tenho feito algumas oficinas com professores também, então, é para trabalhar o olhar. A gente vê que cada folha tem um formato diferente e pode partir da folha para outras coisas, mas só de olhar tem mais... As cores, as cores, o formato, e a maioria não olha, né? E coisas concretas eu acho legal, de você pegar coisas concretas, olhar, o toque, né? Eu faço isso também antes de desenhar. Então, aqui tem outras... Sente a textura para colocar essa textura na folha. Que forma lembra. Então, essas brincadeiras eu acho que pode ser muito legal. eu lembro de ter feito com os professores também, depois de olhar, se não for para desenhar, também escrever, sem julgamento, descrição. E, às vezes, é difícil fazer descrição, mesmo para os professores, porque, sem querer, estamos acostumados a julgar se é bonito ou feio ou não gosto. Mas, antes disso, colocar... Mas, por que você acha bonito? O que te chama atenção? E, depois, talvez fazer uma leitura de um haikai, por exemplo, que é também coisa simples, aqui eu desenhei uma berinjela. Mas, enfim, e até uma vez tive uma experiência que era com os pincéis e um pincel muito delicado, que é o da técnica oriental de caligrafia, de sumier. E eram professores, assim, professores rurais. Eu pensei, nossa, eles chegaram e falaram o pote que era para molhar o pincel, eles perguntaram se era para enfeitar, então, eles não tinham muito essa noção de arte, eu falei, nossa, o que será que vai acontecer? Mas, um dos professores fez um comentário que eu nunca mais esqueci, ele pegou o pincel, quando ele começou a traçar com a tinta, ele falou assim, nossa, esse pincel é tão delicado, a minha mão eu preciso segurar com mais cuidado, só essa percepção, eu acho que já é uma entrada para algo mais sensível, não é? Então, às vezes, não é o resultado, é o processo. Deixa eu falar uma coisa agora, as imagens da Lúcia, quer dizer, você pode despertar através das imagens uma coisa concreta, não é? E outra, e isso que você falou dos dicionários, é a mesma coisa, palavras que a gente, que não estão no repertório, palavras inusitadas, as crianças adoram, não é? Quando você, eu lembro que em algum lugar eu estava e soltei o Supimpa, foi uma gargalhada geral, entendeu? O Supimpa virou o assunto do dia naquela classe e até acabou gerando a ideia de fazer um livro que está aí, não sei se um dia vai sair, que se chama O Livro das Palavras Perdidas, porque do mesmo jeito que uma folha, uma imagem desperta um novo jeito de olhar para aquilo de sempre, uma palavra desconhecida traz mil ideias, o som, o que significa, a brincadeira, é quase uma adivinha em torno de uma sonoridade nova, e isso tudo vai atiçando a sensibilidade de uma forma muito espontânea, então são brincadeiras, entre aspas, é pelo lúdico que os professores podem pôr em sala de aula, palavras desconhecidas, imagens que a gente vê todo dia, objetos que a gente vê todo dia de um outro jeito, imaginar a xícara falando, imaginar, imaginar, e partir do real para acionar a imaginação, pelo som, pela imagem, por um outro jeito de ver as coisas, eu entendo que o dia a dia do professor é muito difícil, muito árido, e até entendo que muitas vezes vai do jeito que dá, a gente sabe como é a vida real, como ela é, e como é difícil abrir esse espaço para a poesia, agora, a gente que vai em escolas e tem contatos, você também vê a diferença que faz um professor apaixonado, é assim, é espetacular a diferença, é impossível de não notar, então se tivesse um em cada dez, já tudo seria muito diferente, eu acho. Até agora falando do professor, eu tenho esse livro aqui, o Coisa Boa, que é da Moderna, inclusive, os professores fazem um trabalho muito lindo de uma maneira geral, no Brasil todo, eu tenho viajado por conta desse livro, o Coisa Boa, tem me levado para muitos lugares, as crianças fazem, fizeram vídeos já, documentário, Coisa Boa, então cada estrofe eu começo com Coisa Boa, então Coisa Boa é logo de manhã cedinho uma xícara de carinho preparada por alguém que me quer bem, não importa alguém, alguém ali cuidando de mim, uma xícara de carinho e as crianças falam, nossa, xícara de carinho, então elas percebem que eu posso, não preciso falar uma xícara de chá, de café, de chocolate, não, uma xícara de carinho, isso é poesia, não é? E aí a criança vai fazer o que é coisa boa para ela, e o que me surpreendeu, nesse ano, no colégio que eu estive, em Fortaleza, os professores fizeram os poemas, as crianças fizeram, o que era coisa boa, junto com a família, levaram depois, fizeram o vídeo, foi lindo, foi muito emocionante, mas depois, no final, os professores, leram o que eles tinham escrito, coisa boa para eles, foi muito emocionante, porque foi uma participação, a família, as crianças e os professores, escrevendo a poesia de uma coisa simples, coisa boa, o que é coisa boa para você na sua vida, desde uma xícara de carinho, então não precisa nada assim, grandioso, que na verdade é grande, mas são pequenas coisas que tem a sua grandeza, então a poesia oferece um trabalho e dá, acho que o José Paulo Paes que dizia também que a poesia é capaz de ampliar essa capacidade de sonhar das crianças e espantar o tédio que muitas vezes se instala na escola, na escola, então dá uma nova perspectiva também, uma luz no dia a dia, em sala de aula, não só para os alunos, mas para os professores também. Exatamente. Eu pensando aqui, pensei no exemplo prático da vida moderna, eu tenho dois filhos pequenos e faço deslocamentos às vezes que demoram na nossa cidade e costumo brincar muito com eles com as palavras, então a gente tem vários jogos desde o eu quero que você me diga o que rima com e a gente vai por aí ou eu começo com, por exemplo, pé, pé lembra o que? Aí eles falam, sapato, sapato, cadastro, cadastro, meia, meia e aí vai, futebol, futebol, bola, gol, estádio e vai indo, vai indo e aí o trajeto inteiro ou uma parte do trajeto até que eles cansem e a gente para numa palavra e eu digo, como começou? E aí eles, nossa, a gente começou com o pé e foi para tal lugar, então uma palavra vai lembrando outra, lembrando outra ou ainda essa brincadeira que eu faço de quero que você me diga o que rima com, então quando estou esperando prato no restaurante, fila, que eles vão junto comigo em algumas coisas que não são as melhores experiências para uma criança, mas tem que acompanhar a mãe como vão comigo e aí essa brincadeira com a palavra e vocês já deram vários exemplos que de certa maneira tocam na terceira pergunta que eu ia fazer para vocês que é sobre como a escola, vocês deram vários exemplos de situações em que os professores usaram o poema, mas como é que a gente poderia criar esse espaço na infância para que as crianças possam trazer à tona isso que é natural delas que é o poético, como é que a escola pode permitir que a poesia esteja presente no cotidiano? Enfim, vocês já contaram um pouco pela experiência de vocês, se puderem compartilhar mais e como é que ela pode estar presente nos cotidianos das práticas de leitura de escrita? Porque a escola tem uma função didática, a escola tem uma função de ensinar as crianças de dar competência para que elas possam ser melhores leitores, escritores, e a gente está falando só de práticas de língua, não estou falando de toda a tarefa da escola. Mas como é que a gente poderia, como é que a escola pode contribuir para isso, para que as crianças possam aprender a ler, a escrever com competência, sem perder a essência poética? sem perder isso tudo que vocês trouxeram aqui. Vocês puderem contar um pouco mais da experiência de vocês? Olha, eles adoram fazer livros, é uma brincadeira. Então, eu acho que transformar esse fazer livros, criar histórias em uma atividade, como a Sônia falou, abrir um espaço para isso, como a escola faz, abrir um espaço. do mesmo jeito que tem na grade os conteúdos todos que a escola tem que mesmo passar, por favor, precisamos disso, mas tem que estar como conteúdo, não como uma função recreativa. Isso não quer dizer transformar em didático, é um conteúdo literário, mas é um espaço aberto para a imaginação. Não sei, eu não sou professora, mas quando estou com as crianças, tem esse livro Onde Você Mora, que são muitas perguntas, é um pouco como começa também. E eu vejo que a gente, é só abrir uma porta, eles entram. qual o livro mais legal que você lê nos últimos tempos? Em que livro você gostaria de morar? Então, agora faz um livro sobre o livro em que você gostaria de morar, tudo isso a partir de onde você mora. E eles fazem, e aí saem coisas surpreendentes, que vão muito além do que eu tinha imaginado quando eu propus a brincadeira. então, eu acho que também, eu acho que os professores têm que aprender a brincar um pouco, eu sei que é difícil. Esses varais também, esses varais que colocam, porque eu até lembro também que eu gostava de, não só eu, mas as crianças acho que gostam de desafio, quando eles trazem uma lembrancinha, texto escrito, ou desenho que seja, para os autores, eles querem mostrar qual é o deles. Sim, pelo amor de Deus, você tem que ver um por um. Então, de fato, de estar exposto ali no Marão, mesmo que seja na sala. Valoriza o que ele fez. Valorização, né? Valorização, exatamente. Todo mundo gosta, né? Reconhecimento, valorização. De pequenos livros, né? As crianças muitas vezes autografam para os pais, fazem exposição, leitura. Agora precisa, né? Aquele espaço, né? Aquele de silêncio. Ou de bagunça. Não, de bagunça. Ou de bagunça, porque muitas oficinas, como eles ficam tímidos no começo, eu faço, vamos fazer em grupo. Então, são grupinhos. E eles, juntos, eles se autorizam, né? Tem, assim, uma coisa, vamos fazer juntos. E saem coisas lindas, né? Trabalho em grupo, de poesia. E você, Sônia? Você disse que já foi professora. É professora, ainda não foi, né? Não, eu fui. Muitos anos que eu não dou mais aulas. Mas também, eu me lembro que a leitura, eles gostavam muito de ler, de trazer. Eu pedia para que eles trouxessem para a sala de aula um poema e que eles escolhessem para ser lido. Alguns tinham vergonha de ler, de apresentar, principalmente os adolescentes. Crianças já não têm muita vergonha, mas o adolescente vai ficando com vergonha. Mas eu deixava à vontade, muitas vezes, para ler em dupla, ou um trio, cada um lendo, né? Aí eles escolhiam a quebra, onde ia se quebrar esse poema, por quê. Muitas vezes, cria a quebra no poema, cria um suspense, um silêncio, ali uma pausa. E a produção de poesia também. Eu sempre vi isso e vejo agora, em contato com os professores, como as crianças, vendo os trabalhos das crianças, como elas gostam de produzir o texto, a poesia. Muitas vezes, nem é um poema, mas é importante também que, a partir da leitura de um poema, que eles escrevam ou desenhem, por exemplo, o que eles sentiram, lendo o que aquilo fez com que eles sentissem. O que você está falando é importante, porque às vezes eles falam posso desenhar em vez de escrever? Isso, então pode. Aí a gente fala, claro que pode, porque o desenho é uma linguagem, você vai contar a mesma coisa. E o poema, ele tem tudo isso, todos esses aspectos são importantes, não é só você, por exemplo, fazer uma leitura silenciosa, mas ele permite essa leitura em voz alta, a plasticidade do poema, a maneira como as palavras são distribuídas na folha, a distribuição espacial. Eu, quando vou escrever um poema, tenho muito cuidado, com todos nós, com a escolha das palavras, com a distribuição delas, porque a gente tem que levar a criança a ver, a perceber isso, a valorizar, uma experiência estética também, não é com o poema. Só para complementar, tem uns exercícios anteriores ao Haikai, que é a observação, que as crianças tragam, ou adultos que sejam, tragam o que viu. E como hoje tudo é cheio de imagem, então é difícil ter um foco, então fazer algumas escolhas, mas o que chamou mais atenção? Foi a borboleta, a formiga? Escolha um, ter esse foco. Esse me parece um exercício bem bacana, às vezes a gente faz, quando vai fazer o sumier também, que tem o mesmo princípio, de você criar algum significado com aquilo que você escolheu, porque aquilo me chamou a atenção. Então, usar uma imagem, que pode ter muitos elementos, a mesma imagem, tem até um livro super bonito, que eu não vou lembrar agora o nome, mas antigo, acho que foi dedicado, editado pela Ática, muitos anos atrás, que vários escritores fazem contos a partir de uma mesma imagem, num exercício de escrita mesmo, e de imaginação. E isso pode ser colocado em sala de aula, qualquer imagem, uma imagem que tenha uma riqueza de elementos ali, não só concretos, como imaginativos, e deixar as crianças à vontade, escrevam ou desenhem o que surgir para vocês a partir dessa imagem. Uma história, um poema, uma imagem, escolha um, não precisa se der imagem toda, escolhe a coisa que mais chamou a atenção nesse quadro. Quer dizer, dá para fazer tanta coisa, é só buscar e colocar isso como um exercício prático, mas só que é um exercício lúdico, e que vai trazer, com certeza, também vai trazer conteúdos que depois o professor vai poder trabalhar. E outra coisa também que tem me chamado a atenção, às vezes o professor acha que quando ele vai trabalhar com poesia em sala de aula, ele tem que ficar exigindo da criança o número de sílabas poéticas de cada verso. O Raikai, por exemplo, eu tenho um livro de Raikais, tudo bem, os três versos que o Raikai tem que ter, você pode levar a criança a fazer os três versos, mas não necessariamente o número de sílabas de cada verso, para a pessoa falar, mas é difícil, até para a gente, como é que a criança vai fazer? Mas não precisa se ater a isso, a essas regras, isso não é o mais importante, a gente fica lá quebrando a cabeça para fazer daquele jeito, mas a criança, e outra coisa também, você não precisa antes ao apresentar o Raikai, falar, o Raikai é um poema que tem que ter três versos, você pode primeiro apresentar, e depois vai perguntando para a criança o que você percebe aqui, o que tem em comum, vários Raikais, por exemplo, ela vai perceber, olha, todos só têm três versos, e daí vai ver que é uma característica, mas não você falar antes. E pela própria sonoridade, ela vai entender, o número de sílabas vai vir naturalmente. Vai vir, no caso das quadrinhas, por exemplo, os quatro versos, as rimas que vão se alternando, aquela sonoridade, então essa brincadeira com as palavras, sem que seja um exercício. Sempre se fala palavrão, tipo a literação, não fala palavrão, mas dá assustado. assonância, não, 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 põe a assonância em cena, põe a literação em cena, exato. Estou pensando aqui na minha formação na escola, e pensando até um pouco como isso, de certa maneira, reflete ainda como é a escola hoje. Então, a gente tem, na educação infantil e nos primeiros anos, nos anos iniciais, a poesia aparece de várias maneiras. Aparece, como eu falei aqui, nas adivinhas, aparece nos trabalhenguas, nas parlendas, nas cantigas, então ela está ali, a criança está envolta nesse tipo de texto que tem uma sonoridade, uma brincadeira com a palavra, no momento em que elas estão muito curiosas sobre as palavras, tanto porque estão aprendendo a ler e escrever, como começaram a entrar no mundo da escrita de uma maneira mais sistemática que é estar na escola. Depois, quando chega no quarto, quinto, sexto ano, a poesia, ela sobe. Na minha experiência como aluna, foi assim, desapareceu a poesia da escola, não vi mais. Foi ver novamente a poesia quando começa a estudar literatura e os movimentos literários e os poetas, e aí vem a poesia com uma forma, especialmente no início, quando a gente começa a estudar literatura, a poesia com uma preocupação muito grande com a forma, e aí parecia uma coisa muito difícil de chegar, de vir a ser um poeta, no sentido de... que dá aquela poesia, aquela ideia da poesia inalcançável, não é para mim. E se a gente olhar na nossa cultura, as canções da música popular brasileira são poemas belíssimos, e isso que vocês estão trazendo da escola, abrir espaço para o poético, não necessariamente abrir espaço para que as crianças escrevam poemas, também, mas não é só esse o foco, acho que mais importante do que escrever poema e se tratando de poema, de poesia, é o olhar poético sobre o mundo, porque isso você leva... É isso que possibilita... Há um tempo atrás eu conheci uma pessoa que estuda física, então, assim, pensei, uma coisa extremamente... Não, mas mais poesia que física? Isso, e ele disse assim... Capacidade de abstração absurda, eu acho uma poesia, para mim, para mim, essa inalcançável. E ele disse assim que para ser cientista tinha que ser poeta, porque só olhando com o olhar de quem pergunta e ver, não, mas por que que isso é desse jeito? que você vai chegar, lógico, a uma descoberta racional, que seja, então, mas para qualquer área, para a formação humana, e você trouxe isso bem na sua fala, no início, do quanto a gente está precisando de alimentar esse mundo interno, sempre precisa, mas acho que nos tempos atuais mais ainda, o quanto esse olhar poético sobre o mundo é tão importante? Então, abrir esse espaço, vocês trouxeram alguns exemplos aqui. Olha, às vezes, eu acho que assim, o professor, pensando nele, se eu fosse professora de pequeninos hoje, eu acho que eu ia abrir todas as aulas, lembra que fosse matemática, com um pequeno trecho do Manuel de Barros, todo dia, pronto, entendeu? Já chovia poesia no dia inteiro, porque aquilo, em três linhas, ele fala, você fica no espanto, né? Sim. colocar as crianças em modo espanto. Sim. Pronto. Não é? Muito boa. E pegando o que você falou, além de você poder, o professor poder abrir a aula, o dia de aula com o poema, também, quem sabe, convidar a criança para trazer alguém, quem quiser deixar livre as crianças, que fiquem livres para trazer um poema, o poema que a criança trouxe, valoriza aquilo, aquela contribuição dela, e já começa o dia assim. Põe um varal, vamos encher esse varal, vou parar e encher em uma semana, porque todos querem fazer parte, né? Eu acho muito... E aí só uma coisa que eu me lembrei agora, que muito me emocionou, tem um livro meu, que é todo, é um poema narrativo, que se chama Tatu Balão, que é o Tatu Bola, que não era feliz, que ele queria ser balão, e uma psicopedagoga trabalhou com esse livro no Rio de Janeiro, com crianças que passaram por traumas, mas coisas muito sérias mesmo, tinham perdido a capacidade de sonhar. E a resposta que eu tive através desse livro foi que muitos ali voltaram, né, a escrever, a colocar no papel, a falar sonhos que eles tinham, vontade ainda de fazer alguma coisa. e o menino disse, mas já que até o Tatu Bola conseguiu voar, eu também posso. Então, coisas assim que ele estava já achando que não poderia fazer mais, devido às situações muito traumáticas que tinham acontecido. Então, a poesia, ela serve assim, até como uma terapia. Não, é mais curativa do que escrita, não conheço. Eu mesma, quando, né, às vezes passo por algumas dificuldades ali, eu pego um livro de poesia, não, eu estou precisando de um poema, eu preciso de um poema hoje, eu preciso. Então, é, eu acho assim que é muito, muito forte, e a capacidade mesmo do sonho, de transformação que a poesia pode dar, que está nas mãos aí do professor, de todos nós, né? Mas o professor tem, assim, esse instrumento em mãos, né? Importantíssimo. A gente falou bastante da poesia, né, na escola, e geralmente se associa a poesia ao texto poético, né? E aí, mas a gente tem aqui, entre as nossas convidadas, a Lúcia Iratsuka, que, além de escritora e poeta das palavras, é também poeta das imagens, né? Ela constrói imagens que são, são muito poéticas, e eu queria que você contasse para a gente um pouco como é, como é para você expressar, expressar esse eu poético pelo desenho, pelas imagens que você constrói, nos livros que você ilustra e que também escreve. É, a minha entrada nesse universo do Sumiê foi uma mudança grande na minha, nesse meu caminho como ilustradora, né? O Sumiê, só para poder mostrar, aqui tem a pincelada, mas também tem um espaço que é tão importante quanto. Aqui eu estou tentando mostrar como a pincelada, através dessa pincelada, eu posso imaginar o peixe, a folha, né? Mas, deixa eu ver um outro aqui. Aqui está uma... É um capim, né? Ele pode entrar em qualquer... Muitos poemas aqui, quase neutro, como... Mas, esse espaço faz parte também, o vazio. E eu acho que combina muito com... Principalmente com o Haikai, mas, aliás, às vezes, Haikai nem precisa, porque já é imagem, mas com poesia, né? Deixa eu ver se eu mostro mais alguns. Esse já tinha mostrado. Aqui uma coisa muito simples, né? Que é a berinjela. E, enfim... Mas, assim, tem essa delicadeza do gesto, que você falou. O momento em que você imagina... Eu, infelizmente, não consigo falar com os pincéis, mas de você conseguir perceber que você tem que pôr certa pressão no pincel, que aquela imagem depende de uma postura sua interior que vai se refletir exteriormente. Então, eu acho que isso, essa mudança de canal é que põe você no modo espanto. E que vai fazer você olhar para uma berinjela desse jeito. Através da pincelada, você começa a olhar também para a berinjela ou a folha de uma outra forma, né? Pode parecer delicado, mas tem uma outra coisa que entra no manejo do pincel, que é combinar delicadeza com firmeza. Firmeza também. Dependendo do... Então, só de praticar, eu acho que tem, além do lado terapêutico, mais entrada nesse universo. E o Sumiê está muito ligado ao Haikai. Eu vou ler um, que eu até trouxe, né? Tem um aqui. Chuva de verão. Rolam umas três gotas na cara da rã. Esse contraste me atraiu nesse... Você percebe a chuva, mas na cara da rã. alguma coisa que vem do alto, né? Você pensa, não, de onde vem? E você está vendo na cara da rã. Não é uma coisa tão simples, chique, do século XIX, esse poema. Aproveito a ler mais um aqui. Um aqui. No orvalho da manhã, sujo e fresco, o melão é lameado. Além da sonoridade, né? do Bachot. A tradução é do grupo IP, do Grêmio IP, do século XVII. Então, é uma coisa muito simples, mas esse contraste também, né? No orvalho da manhã, o melão, enlameado, mas sujo e fresco, essa sensação. Então, eu acho que, para mim, agora está sendo essa mistura mesmo. De repente, só palavra com imagem. O melão é lameado que você olha como fresco. Então, é esse olhar novo sempre. Gente, eu quero agradecer por essa conversa tão poética aqui, tão sensível. Vocês falaram muito do tempo do silêncio, desse olhar. Eu estava ouvindo vocês falarem aqui pura poesia em estado de contemplação, que acho que é o que a gente, que abre a gente para o mundo poético. eu quero agradecer muito vocês pela partilha, pela troca. Eu é que agradeço. É super gostoso poder ter esse espaço para a gente falar de literatura e de poesia, né? Que tenha muito mais vezes para muitos outros poetas. E a sorte nossa da mediação da Denise. É, também agradeço. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada. Para quem está nos assistindo, que a conversa fica gravada, fica na fanpage da Editora Moderna, então dá para continuar a conversa. Tinha algumas pessoas conversando aqui, falando sobre experiência com o Sarau, falando também sobre o medo do novo, que gera, às vezes, um desconforto em relação a lidar com o PAM. Então, essa conversa continua. Para quem quiser, é só comentar e conversar com tantas outras pessoas que estávamos assistindo. E dizer também que no próximo café vai ser o dia 21 de novembro e o tema é Filosofia para Crianças, o Direito e a Liberdade de Perguntar. Acho que é um tema também bastante poético. E os convidados são a Flávia Reis e o Samir. Eu espero por vocês dia 21 de novembro, às 10 horas.